Voltamos gente com um provador de ano novo no Peça Rara e eu já começo com esse vestido amarelo que é belíssimo e vai trazer muitos dinheiros pra nós em 2023 Combinando ele com um calçado igualmente dourado né gente, belíssimo de bico redondo e super confortável Segundo look, também com o nosso calçado dourado, mas dessa vez é um vestidinho branco que ele tem uma transparência por cima da saia E ele tem um detalhe ali no colo que também torna ele super interessante, é um vestido mais soltinho e bem confortável de utilizar Continuando na proposta de vestidos mais soltinhos, a gente tem essa terceira opção que é um vestido com marcação na cintura em elástico E esse detalhe na frente todo brilhoso aí bordado né gente, maravilhoso Super confortável pro verão de alcinha e por último a gente tem esse macacão da Farn Em malha com um corte diferenciado e esse detalhe de amarração na frente A sandália é uma sandália em couro legítimo com salto grosso, também super confortável